Uma coisa, um detalhe da polícia aqui, que eu acho um dos melhores detalhes que a polícia tem, dos vários que ela tem, é, meu irmão, lá tem lugar pra todo mundo, lógico, todo mundo do bem, né? Tem lugar pra todo mundo, falar, pô, não gosto de trânsito, não gosto de multar ninguém, beleza, então vai pro Canil, vai pro BP Cães, ah, mas eu tenho alergia a cachorro, beleza, você gosta de animal? Gosto. Então vai pro RP Mon, que é o... Os cavalos? É, que é os cavalos, os cavalinhos da gente. Aí eu gosto de helicóptero, pronto, vai lá pro Bavop, ah, eu gosto de mexer com criança, vai pro batalhão escolar, não, eu gosto de andar de jet ski e queria fazer policiamento no lago, vai pro lacustre, não, eu gosto de bicho, irmão, pra mim eu tenho que estar metida no cerradão mesmo, vai pro rural, não, eu gosto de mexer mesmo com o pessoal elitizado, eu não quero esse negócio de polvão, eu quero, se eu puder, se eu tiver onde o pessoal fala mais de uma língua, pra mim eu tô inserida nesse lugar. Aí vai pro quinto batalhão, que é o batalhão diplomático nosso, ah, não, eu gosto de trabalhar perto de casa, ah, você mora onde? Riacho? Vai pro Riacho, ah, você mora na Ceilândia? Vai pro Ceilândia, vai pro Sudoeste, vai pro Cruzeiro, entendeu? Então, assim, tem lugar pra todo mundo, ah, eu tô cansado e tô doente, vai ter um centro nosso de psicossocial, de assistência, ah, eu quero trabalhar com área de saúde, tem hospital da polícia, ah, eu sou dentista, eu quero... Música, ah, eu sou músico, ah, eu sou... O que você me disser que você gosta? Se você não se achar na polícia, meu amigo, você não vai se achar em lugar nenhum, não. Encanto nenhum mais. Encanto nenhum. Ah, eu sou biblioteconomista, pô, vai lá pro... A biblioteca da polícia, ah, eu sou arquivologista, tudo que você procurar... Não sabia nem que existia essa palavra aí, de poteconomia. Pai, existe muita área, eu tô sabendo agora, tem stand de área aí.